E aí, galerinha, beleza? Bom, hoje eu vou jogar aqui mais um jogo de Roblox e feliz novembro a todos aí, né? Primeiro de novembro, né? E, bom, hoje eu vou, é... vamos jogar esse jogo aqui que é o Roblox Hardest Temporal. Nossa, nossa, nossa senhora. Uma outra pessoa entrou aqui, milagre, porque, tipo, quando eu tava jogando isso aqui, ninguém entrou. Mas tá, aqui tem vários dominos aqui, eu vou pegar o... o fígidos. Esse aqui tá bugadão, esse aqui tá travado. Hat remover. É, a internet tá lagada aqui, então deixa esse aí, mano. Bom, então, vamos tentar passar aqui. É, velho, a internet tá bem lagada. Nossa, cara. Aê, aê. Aê, isso. Eu achei esse jogo aqui bem da hora. Aqui, ó, onde pula. Isso. Ai, meu Deus do céu. Olha só, agora que a internet tá lagada, eu posso andar aqui, ó, quem tem curiosidade... Eu conheci aqui, ó, como é que é. Olha que eu tava chegando ali, cara, brincadeira. Então, só tem eu e essa menina, Hatchfetter1231. Mas, vamos lá. E, vamos colocar aqui, isso, isso, boa. Conseguimos dois, já. Isso, agora vai. Vai. Isso. Pula. Nossa, isso, boa. Tão conseguindo, tão conseguindo. A menina já apareceu. Ai, merda. Como é, cara? Tem que pular. O engraçado é que esse aqui é o botão antigo, quando começou a vir... Roblox pros iPads, né? Que primeiro veio pros iPads e depois veio pros Androids. Esse aqui é o botão antigo. Esse aqui, ó, inclusive, ó. Que estranho. É, meu, o jogo é de 2011, esse jogo aqui. É bem... Antigo mesmo. Mas, tá. Vamos vir aqui. Eu já vou vir aqui de novo, né? Eu morri, pasta. Mas, tá. Vamos vir aqui. Isso, acelera. Boa. O botão tá pequeno. Isso. Boa. Boa. Pula. Agora vem pra cá. Isso, isso. Boa. Conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Conseguimos. Nossa. Ah, agora... Eu não poderia tá parando, né? Aqui, tipo, tô meio que trapaceando, né? Agora aqui. Pula. Nossa, isso. Aqui tem que pular aqui. Isso. Agora pula aqui pra cá. Pula pra cá. Pula pra cá. Dá uma cuidado pra eu não cair. Nossa senhora. Quase. Ai. Nossa senhora. Quase que eu caí. Tá, chegamos aqui. Chegamos aqui. Ai, não tô de vergonha. Eu não tô de brincadeira, cara. Não tô de brincadeira, cara. Que brincadeira, cara. Ó, nós dois morreu. Isso. Nossa, eu tô indo pra fora aqui. Isso. Deixa eu arrumar a câmera. Isso. Agora vem pra cá. Vem pra cá. E pra cá. Isso. Vem pra cá. Ó, ei. Boa. Tá aí. Vira pra cá. Pula. 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 Isso. Agora pula pra cá. Tá, mano. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira. É brincadeira isso. Vem, vem. Isso. Pula. Pula. Vem pra cá. E... Pula. 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 Pula pra cá. Pula pra cá. Tá, peraí. Deixa eu ver se ela... Ah, ela saiu. Pujou. Tá. Vem pra cá. E pula. Isso. Tá, agora vem pra cá. Ai, não. Ai, não. Moça, ela tava saindo pra fora. Nossa. Pula. Agora eu não posso errar. Agora que eu não posso errar. Isso. Boa. Tá. Isso. Isso. Não. E boa. Pula. 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 Isso. Isso. Tá, agora vem pra cá. E pula. Pula, pula. Ai. Nossa, quase. Ih, vem pula. Isso. Agora, essa parte aqui é bem chata. Eu conheço porque eu tava jogando lá. Ai, meu Deus do céu. Bom. Vou tentar só mais uma vez. Vou tentar só mais uma vez. Nossa, quase que eu caí. Nossa. Nossa. Pula. 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 Ai, meu. Ah, não acredito. Mas, tá, galera. Isso aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo bem rapidinho. Mas, espero que vocês tenham gostado. E foi isso. E falou. Tchau. Tchau.